Pronto papai, eu já consertei Hum, que gostoso Bia, tem que sair daí, eu estou consertando a janela Está me atrapalhando Ah papai, me deixa eu só brincar mais um pouquinho Tá bom Eu vou pegar outra ferramenta aí Mas quando eu voltar, eu quero que você tire os seus brinquedos daqui Tá bom Calabela, suas batatinhas já ficaram prontas O papai já está chegando, eu esqueci de tirar os brinquedos Hum, já sei Pronto, agora é só fazer a magia e já vai chegar meus brinquedos aqui no meu quarto Caramba, a Bia não tirou os brinquedos dela É uma barriga Bia! Papai? Cadê você? Papai? Você não está me vendo? Papai, aonde você está? Papai, eu não estou te achando Aonde você está, papai? Bia, eu estou aqui no carrinho de bebê Papai, como você parou aí? Meu Deus Foi a sua varinha mágica Ela me transformou em um boneco bebê Papai, eu queria tanto te ajudar Mas não dá porque a minha varinha está muito quebrada Bia, eu tive uma ideia Pega as minhas ferramentas e conserta a varinha Boa ideia, papai Já está pronto Pronto, papai Eu já consertei Obrigado, Bia Eu pensei que eu ia ficar um boneco para sempre Eu não queria que você ficasse um boneco para sempre Tchau 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 Tchau